Bom galera, tô acordado até essa hora, porque pode ver meu olho de sono, não tem jeito, esse funk agora que abaixou um pouquinho, até agora tava no último volume, porque tá lá embaixo, aquelas caixas de som altas, sabe? Esse é o futuro, esse é o futuro que estamos vivendo. Infelizmente, não queria dizer isso não, mas é daí pra pior, não é isso? Rapaz, vou falar a verdade pra você, acontece muitas tragédias por causa disso aí, entendeu? Aí vem um louco, um louco não, é tipo louco de raiva, o cara fica louco de raiva, que fazem isso de pirraça, Tem crianças de recém-nascidas, entendeu? E essa barulheira aí, chega a ensurdecer a gente, deixa a gente, é, deixa a gente, sabe, louco de raiva, louco, moto, é, sabe, aquelas motos barulhentas, quer se divertir, meu, vai se divertir num lugar onde pode, sabe, onde não tem casas, não tem, mas não, tem que ir, e a rua aqui é estreita, sabe, é uma rua tipo condomínio, sabe, e um eco, faz um eco danado aqui, faz um eco danado aqui, depois acontece umas coisas com as desgrama dessas, umas desgraças dessas, um desligo assim, velho, porque o que eles estão fazendo é pra tirar a paciência da gente, entendeu? Acontece alguma coisa com as pessoas dessas daí, nem pessoas, são uns insetos, né, aí a gente quer ruim, não é isso? Eu não vou fazer, eu não faço nada, né, mas tem gente que faz, não é isso? Eu ouvi um caso na televisão aí, ó, de uns caras que morreram aí, de uns motoqueiros que morreram, mas sabe se não foi por causa disso, né? Não é discurso de ódio isso não, isso é, é discurso de revolta, é revolta isso, sabe, é, tem, 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 tem coragem, né, tem que ter coragem da cara a tapa pra poder falar isso, certo? Por isso que eu falo, ó, é, esses, 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 não quero falar de, queria falar de política não, mas governo, esses governos nós estamos aí, ó, que proporciona isso, proporciona essa desordem, essa bagunça aí, ó, entendeu? E, ó, a parte vai da pessoa também, a pessoa com mau caráter, sem vergonha, que só quer o mal da pessoa, entendeu? É, pega essas motos aí, fica fazendo barulho de madrugada, rádio alto, som alto aí, ó, pensa que tão abafando, pensa que tão abafando, então, então, esquece de divertir, vai no baile, caramba, existe o baile pra isso, existe o baile pra isso, não é rua, a rua não é, não é pra fazer baile, não é pra fazer esse, esse tipo de coisa, entendeu? Há 10 anos, 15 anos atrás, quando eu ia em bairro, eu ia em bairro, não tinha essas coisas no meio da rua, não, tinha horário pra, pra, você chama a polícia, você chama a polícia, você liga pra polícia, você nem consegue, na verdade, você nem consegue ligar pra polícia, quantas vezes eu já não tentei, entendeu? Quantas vezes eu já não tentei, e, puf, nada, entendeu? É fazer o que, né? É, pra quem é do bem, pra quem é do bem, e não tem coragem de fazer mal pra ninguém, mal não, né? Justiça, não dizer a palavra correta, não é isso? É, infelizmente, tem que tá passando por isso aí, ó, entendeu? Até agora, tomei meu remédio pra dormir, e até agora, eu não consigo dormir por causa do barulho, deito na cama, não consigo dormir, entendeu? É, enfim, ó, 2h59 da manhã, 2h59 da manhã, e, e a bagunça, agora que diminuiu agora, agora vou tentar dormir, vou tentar dormir, né? E, ó, eu não sei, não sei nem o que dizer, sabe? Não sei nem o que dizer, você nem se fala só por Deus, ou, ou, só que se as desgraças morrem logo, você entendeu? Mas é tanta gente pra morrer, que faz, que, que proporciona a desordem, É tanta gente, né? É tanta gente, que, ó, vai tá aumentando de novo, ó, Ah, é, eu vou falar pra você, eu vou ser sincero, viu? O mundo, o mundo tá de cabeça pro ar, acaba o mundo, acaba, 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 acaba o mundo, acaba, por favor, acaba, sabe? Eu tinha um medo do mundo acabar, hoje eu já, hoje eu não vejo a hora, hoje eu não vejo a hora de acabar o mundo, sabe? Não vejo a hora de acabar. É a hora pra acabar com essas bagunças, cada um paga pelos seus atos e, e, que seja o que Deus quiser, não é isso? Muito abraço, não queria estar fazendo esse vídeo, não, mas, a revolta é tanta, sabe? Eu que, eu que postei um vídeo esse dia, de, de, discurso de ódio, essas coisas, que não é discurso de ódio, esse meu, é discurso de revolta, é de revolta, a gente fala, 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 pede numa boa na educação, mas os caras, pois faz, de pirraça, né? Faz de pirraça, os motoqueiros, ou, conversa numa boa com eles, ou, ou, por favor, quando é meia hora, dez, vinte minutos, tô sumindo na rua aqui, empinando a moto, aquelas, aquelas, aquelas escapamentos cortados lá, aquela barulheira danada lá, tirando a paz da gente, sabe? E, pior, um, um quebrou a perna, ó, um quebrou a perna, podia todo acontecer isso, né? Cada vez que tivesse bagunça, quebrar a perna, quebrar a cabeça, estourar a cabeça, né? Pra, pra poder parar de, de, de perturbar o sossego alheio, entendeu? Pô, entrar na nossa casa, paga água, luz, entendeu? É, quer o sossego, quer uma, pai, uma criança, imagina uma nenenzinha de colo, uma criancinha nova, com uns barulhão desses, aí, como é que faz? Eu, eu parei de falar, eu parei de falar, porque é só eu que falo, o povo daqui não fala nada, tudo quieto, fica tudo quieto, mas tudo tem medo, né? Se eu juntasse todo mundo, eu já conversei com eles, se eu juntasse todo mundo pra poder, é, é, barrar isso, mas não, é só na hora que não tão fazendo nada ali, Ah, não, a gente vai fazer, na hora H, cadê? Todo mundo corre, todo mundo se esconde na toca deles, e eu que não falo mais nada, né? Fazer o que, né? Isso aí, gente, um abraço, me ajuda no canal aí, ó, like, se inscrevam aí pra me ajudar aí, eu, 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 eu peço pra que melhore, eu torço pra que melhore, mas, pelo jeito, infelizmente, não, nada, 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 de cada dia que passa é pior, né? Cada dia que passa é pior, isso aí.